Deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mente fraca que sente bom Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas maduras Toma, toma Para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai te estrepar Porque seu amigo goza, seu amigo goza Porque seu amigo goza, tu vai querer jogar Porque seu amigo goza, seu amigo goza Porque seu amigo goza, meu amado tu me escuta Porque seu amigo goza, seu amigo goza Porque seu amigo goza, tu vai querer jogar Deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mente fraca que sente bom Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas maduras Toma, toma Para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai te estrepar Porque seu amigo goza, seu amigo goza Porque seu amigo goza, tu vai querer jogar Porque seu amigo goza, seu amigo goza Porque seu amigo goza, meu amado tu me escuta Porque seu amigo goza, seu amigo goza Porque seu amigo goza, tu vai querer jogar Legenda por Sônia Ruberti